A CIDADE NO BRASIL Esse é galateriense, alma e coração, meu interiense É força, é garra, é fibra, que pulsa, que vibra, incendeia a gente Na chama da flama que flama, o amor que te aclama, na voz da corrente Entreviense, minha razão, entreviense, minha paixão Quiroma, orgulho e vitória, contar tua história, cantar nossa glória Quiroma, orgulho e vitória, contar tua história, cantar nossa glória Meu preto e branco, meu dodó e meu xodó Meu sol é frango e não tem coró, cocó Meu cara é raça, é massa, é taça, é o primeiro Quem canta no terreiro é meu carijó Meu preto e branco, meu dodó e meu xodó Meu sol é frango e não tem coró, cocó Meu cara é raça, é massa, é taça, é o primeiro Quem canta no terreiro é meu carijó É campeão, é bi, é tri, é tetra, é tenta, é hexa Isso é galatriviense, alma e coração, meu interviense É força, é garra, é fibra, que pulsa, que vibra, incendeia a gente Na chama da flama que flama, o amor que te aclama, na voz da corrente Entreviense, minha razão Entreviense, minha paixão Que honra, louco e vitória, contar tua história Cantar nossa glória Que honra, louco e vitória, contar tua história Cantar nossa glória Meu preto e branco, meu dodó e meu xodó Meu sol é frango e não tem coró, cocó Meu cara é raça, é massa, é taça, é o primeiro Quem canta no terreiro é meu carijó Meu preto e branco, meu dodó e meu xodó Meu sol é frango e não tem coró, cocó Meu cara é raça, é massa, é taça, é o primeiro Quem canta no terreiro é meu carijó É a raça, é a raç, é o primero Quem canta no terreiro é meu carijó мой South Bendela A raça, é a raça, é o segundo Quem canta no terrairo é meu carijó É o primeiro Quem canta no terrairo é meu carijó Obrigado.